Olha só, olha só, olha lá, olha só, olha que legal, olha lá, olha lá, olha só, olha só, olha só, então olha lá, olha que bacana, olha lá Ah, LG, não, não, caralho, cadê eu, mano? Ah, tá bom, mano, o nome desse vídeo vai ser Aponte, por quê? Não sei, só coloca esse nome, não coloca isso no vídeo, pelo amor de Deus, para de latir cachorro, para de ria leque Ah, é verdade, galera, bora pro vídeo, tchau Ó, galera, é o seguinte, como eu não tenho amigos, mano, eu entrei nesse modo aqui que é 2v2v2v2v2v2v2, entendeu, galera? Porque é assim, fica mais fácil de eu jogar Por quê? Porque tem muito time, daí como eu não tenho amigo, vai me ajudar um pouco Olha, eu tenho uma tática, eu vou colocar um bloco aqui, olha, fica vendo Ô, esse moleque tá me tirando, né, mano? Beleza Ih, carinha do vermelho, valeu, tá Não, 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 não Matei Mano, manual do mundo Ah, então vai ser assim, verde Como que você vai me matar, morro? Puta, puta Esse verde não respeita, mano, eu vou focar esse verde Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Ah, eu acertei agora Opa, e aí, velho, beleza? G2A, mano, é G2A, o quê? Ok, LG é música no suspense E aí, velho, beleza? Pum, 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 pum... Opa! 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 Ganhamos! Nossa! A ganha senhora! Doble digital! L Ela mandou um L Os caras estão falando GG Ah não, ah não Eu vou te mandar o papo O papo é o seguinte Se você já gostou do vídeo, deixa o like Um não, deixa a vinte, mano Nossa, eu vou mandando improvisado pra você Minha rima é legal, a base anti-IP Tu fazendo propaganda, não sei o que eu tô falando Mas você vai deixar o like no vídeo Senão sua casa vai tá pegando fogo Caraca, mano, mandei muito, né Ah é, esqueci de falar alguma coisa Ah é Tchau galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é nóis Olá